Se eu precisar me ouvir Na estrada eu vou Sentindo o rumo do motor E chovendo muitas expressões E plantações Mas o que estou merecendo Contigo eu já vou Monchirinho, vou levando De quanto a mim Descrito, vaga, chupino, aberto Ação, sentindo o perdião Aqui sempre no quê? Não porque eu vou chutar Avec o ar Que eu dou a ti Quando eu te enrique Eu vou me lê-me que tu dá E o que eu vou Aonde eu te meto Eu dou um beijo Sei que a minha É a sua deseja Sei que eu te perdi Eu sei E eu Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Te deixa perceber que eu não machuquei na sorte Que eu não quero mais saber da mesma coisa que sempre Vai, me entende Amor, todo esse orgulho é vaidade Nós pagamos o quarto, te trazamos na garagem Feita da minha vagabunda, nosso mundo na rádio Com a promessa na paz, até nos acabar cagado Eu te trouxe flores, mas é pra gente queimando Quero te levar, eu vou dar melhor Você me deixa luta com isso e me beija Eu te mostro no teu rosto com fresco de cereja Quarto de você, me quero um solado Sem falar de mim, mas eu sei que essa frase Será que você não conta, vai ser só eu Eu te quero, eu te quero Eu te amo, eu te amo, eu te amo Me beija na boca Seu suor enxuga Me vira De ponta cabeça no ar Eu te amo, eu te amo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.